Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme, trazendo mais um vídeo aqui no canal galera E com muito gosto que eu falo que acabam de sair o gangue dos goblins, cara Gangue de goblins, que são 3 goblins lanceiros e 3 goblins da faquinha, cara Eles saíram em oferta na loja e nós vamos comprar a loja toda, que nós somos malucos E eu queria pedir aquele super like aí de vocês Assim, um dedão gordão no like É muito importante, eu agradeço demais Vamos pra isso galera Estamos aqui ó, gangue de goblins, 400 goblins por 100 gemas Eu acho que tá barato, nós vamos conseguir colocar ele nível 6 Mas nível 6 ele é muito fraco, ele vai morrer por um zap Vai morrer por um zap, mas não tem problema galera Vamos comprar aqui agora, galera sério, ajudem, deixa like aqui É muito importante, a galera do Clash Royale apoiava muito mais E malditos, continuem com o apoio aqui no canal que é muito importante mesmo Também o Youtube não tá notificando a galera que curtiria tantos vídeos assim né Youtube maldito velho, não notifica a galera Beleza, comprar pilha, vamos comprar a pilha agora, mano Comprar 400 gangue de goblins por 100 gemas Claro mano, claro Compramos a gangue dos goblins, mano Olha quantos Caraca moleque Ok, parei Seguinte Nós vamos adaptar essa gangue de goblins No nosso deck, galera Ele custa quanto de elixir? Deixa eu ver Custa 3 de elixir, mano 3 Eu vou colocar ele no lugar do mago de gelo Nível do goble 1 Goblin lanceiro 1 Beleza, vamos melhorar ele aqui todo Vamos melhorar rapidamente, rápido Uh! Tá, vamos colocar já Vamos substituir ele Pelo mago? Sim, pelo mago Se bem que ele vai morrer por um zap, mano Eu tenho certeza que ele vai morrer por um zap Nível 6 É o máximo que ele chegou Opa, peraí Ah, não tem aí moeda, peraí Vamos colocar ele nível 7, mano Nível 7 Nível de torneio, cara Quem comprar essa pilha de goblins Já pode jogar com ele no torneio Isso é muito bom Não, mas ele é uma carta comum Ele é uma carta comum Não pode jogar com ele no torneio nada Não pode jogar com ele no... Jogar no torneio com carta comum Acho que a carta é nível 9 Beleza, colocamos nível 8 Nível 8 O nosso goblin Tá nível 11 O lanceiro também tá nível 11 Podendo ser upado pra nível 12 Ou seja, está 3 níveis abaixo do que a gente costuma usar, cara Vai ser difícil Vai ser uma batalha difícil Caraca, mas eu quero muito treinar eles Cara, eu quero muito jogar com eles Gera 6 goblins 3 com facas e 3 com lanças A um custo mais baixo de elixir É um pacote especial de goblins Eu quero muito ver esse bichinho correndo Gomes tá assim Pela arena Bom, vamos puxar aqui uma batalha, galera Vamos ver como que vai sair Esse pacote de goblins Com goblins da faquinha Goblins lanceiros Cara, ele vai ser muito bom pra conterar cemitério Cemitério ele vai ser muito bom pra conterar Mosqueteira também Vai juntar os cedas em cima da mosqueteira Tá, vamos jogar e vamos ver o que ele consegue fazer disso aí Vamos puxar uma partida Beleza, galera Pegamos aqui o Cardenas Cardenas KR Anubis Boa sorte, mano Eu não queria começar com eles Eu não queria começar com eles Beleza Isso foi bom Isso foi bom Tá, vamos começar com as mosqueteiras E botar os goblins de surpresa, galera O que é aquilo, meu Deus Vamos botar ele em cima da Mini P.E.K.K.A É, ele morre por um zap Infelizmente eles morrem para um zap, galera Isso não é legal Isso não é legal, mano Morreram por um zap, velho Eu não sei se vai ser uma boa escolha jogar com eles, não, galera E no nível que tá Não vai ser muito bom a gente jogar com esses goblins Pacote de goblins Eles morrem por um zap Até os goblins da faquinha Morrem por um zap, mano Hum, ok Nós ainda não sabemos qual é O deck do cara Ele vai ser bom contra o Spark Ele vai ser muito bom contra o Spark Eu vou jogar aqui uma bola de fogo, mano Agora ferrou Vamos tirar o máximo de vida do Spark Que a gente conseguir, galera Beleza Ainda foi bom Ainda foi uma jogada boa, ainda Nossa Morre, seus malditos Maldito E se eu jogar meus... Meus bárbaros Tá Vou jogar os bárbaros por aqui Juntamente com o corredor, mano Vamos dar o máximo de dano nessa outra torre E vamos fazer o seguinte Eu acho que o Spark não vai matar ele Vamos afastar aqui Só de bobeira E vamos colocar ele aqui no meio Beleza Nossa, o cara levou nossa torre Com uma pinta danada Que droga Vamos levar outra torre dele ali, galera Senão a gente tá ferrado Não Beleza Beleza Ele não vai conseguir segurar isso tudo Ele não vai conseguir segurar isso tudo E o gigante dele não vai levar essa torre nossa Eu espero, né Não, não vai levar Bom jogo, mano Cara Eu pensei que ele ia levar O... O Spark do cara A gente colocando ele no meio Mas o Spark do cara levou ele todo, mano Se bem que eu não sei Porque ele tava ali com a... Com a... Com a mini peca Porque o Spark ele não consegue dar um 360 Vocês viram quando a gente vai colocar ele Ele fica com uma bolinha Ali no meio Fica tipo um redondinho assim E eles pegam e encaixam No meio dos... Se bem que ele tava em cima do Spark, velho Na frente, né Aí mata tudo mesmo A gente tem que colocar A maior maneira de tipo Tá o Spark Aqui assim Isso aqui é o Spark vindo Trim, trim, trim Pega o Exército de Goblins E coloca ele assim, ó Rodeando o Spark Porque se colocar ele aqui na frente O jato do... O plasma do Spark vai matar ele, cara Hum... Como é o nome dele? Eu tô falando Exército de Goblins Nem Exército de Goblins Gangue de Goblins Eles... Eles... Eles são uma gangue, galera Eles são uma gangue maldita bolada Vamos puxar mais uma partida Vamos ver o que vai dar disso aí Pegamos aqui o Blink Da România, galera Beleza, Blink Boa sorte pra você, mano Eu não queria mostrar Os Barbos de Elite pra eles E nem meus Goblins Nossa Senhora Vamos levar uma torre dele, mano Ou não Os Goblins do cara São nível 8, galera Não sei se vocês repararam Os Goblins do cara São nível 8 É, aí ficou difícil, patrão Aí ficou difícil, patrão Aí ficou difícil, patrão Deixa dar o dano Deixa dar o dano Os golemitos são fracos Deixa dar o dano Deixa dar o dano Caraca O cara já tem O nível 8, mano Beleza Podia ter atacado A torre principal Podia ter atacado A torre do rei, mano Dei mole pra Kojak Demais, demais, demais O tronco dele vai levar tudo O tronco dele vai levar tudo Isso é triste Beleza 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 Tá ruim também não Tá ruim também não, galera Droga Zap em cima deles, mano Não consegui dar o zap Ah, maldito Me congelou O que ele vai fazer Será que vai vir pra Três Coroas? Não, não vai vir pra Três Coroas Empatado Tá empatado Mas vamos desempatar isso aí Vamos desempatar isso aí Uma bolinha de fogo ali em cima Só na Broderage Ele deu muito mole Ter jogado Ali em cima Deu mole demais Já era, mano Já era, mano Bom jogo Cara Eu pessoalmente não gostei muito Deles No nível que estão Se eles estivessem No No nível Doze No nível onze Igual estão os meus Ficariam muito bons, cara Ficaria muito bom Galera Depois daquela batalha Eu tinha encerrado o vídeo E me despedido de vocês Porém Eu queria muito Ficar jogando Com a gangue de goblins Cara E o que eu fiz? Eu comprei uns baús mágicos Baús gigantes Perdão Cara Eu upei A minha gangue de goblins Para nível doze Sim, galera A nossa gangue de goblins Está nível doze Olha aqui Caraca Eles estão nível doze Os nossos monstrim Botar nível treze Só os caras da nova Que já tem eles nível treze Porque eles já são nível treze mesmo E O O perfil deles, né E tiram Grande quantidade de cartas Que eles não uparam ainda Aí já colocaram A gangue de goblins Nível Do treze Nível máximo, né Cara E eu gostei muito Nós pegamos aqui já 4.303 troféus Eu podia ter gravado Eu abrindo os baús gigantes Podia Mas eu não gravei Porque eu sou uma besta Porque eu fiquei ansioso Eu já tinha encerrado esse vídeo E agora eu voltei Depois de ter encerrado Eu cortei a parte Que eu me despedi de vocês E voltei aqui Para mostrar Uma partida Jogando com eles Nível doze Para vocês verem Como que ele está Bizarro, mano Ele está muito forte Bom Vamos puxar aqui A batalha E vamos ver O que vai pegar Pegamos o Boa sorte Dani Vou chamar ele de Dani Só, galera Beleza Vamos começar aqui Com a nossa Famosa mosqueteira Eu acho que esse cara Tem barril de Goblins Ó, ele vai começar A atacar pelo outro lado Por que que ele vai fazer isso? Ó Ó Se liga Se liga Se liga no poder dos meninos Se liga no poder dos meninos Mano Vai Só corre Só corre Vai ajudar o corredor a bater Vai ajudar o corredor a bater na torre Porque a gente é Extreme bolado, mano Cara Esse Vocês viram o estrago Que ele deu No gigante, mano Muito forte E o nosso Bárbara de Elite Quase levou A torre do cara Um tronco Que eu jogo ali Já leva Deixa eu ver Já leva 121 na torre Beleza Vamos começar a atacar Pelo lado esquerdo De novo, galera Mosqueteirazinha Mosqueteirazinha Ele tá cismado com aqui, mano Então não faz mal, não Não faz mais, não Não faz mal Porque eu vou fazer isso aqui Eu vou fazer isso aqui Ó Ficaram dois ali ainda Pra contar a história, mano Ficaram dois pra contar a história Eu vou jogar uma bolinha de fogo aqui Só de mal Só pra gente não tomar esse dano Porque eu não quero gastar Os meus bárbaros de Elite ainda O nosso executor provavelmente Vai levar a torre dele Já era Dá até pra jogar tranquilo Com esses goblinzinhos nível 12, mano Dá até pra jogar tranquilo Com esses goblinzinhos nível 12 O que que eu faço, mano? Vou colocar os bárbaros aqui atrás Vou colocar o corredor ali na frente Beleza Você aqui Você aqui Um zapzinho Só de maldade Tá, agora ele vai levar nossa torre Levou nossa torre Não faz mal Não faz mal que a gente vai segurar esses bárbaros deles aqui, ó Com uma bolinha de fogo Pra ele ficar esperto Tu tá do mal, né? Tu tá do mal Ah, tá Tu tá do mal Entendi Então tu é ruimzão Então tu é ruimzão Hum Tá Entendi Tu é do mal, né? Ele é do mal, galera Ó, o executor aqui Pra jogar o gigantezinho Ó, uma boladinha de fogo lá em cima Só de maldade Beleza Beleza Vocês aqui E um troncozinho Pra acabar com o jogo Bom jogo, mano Muito bem Tamo junto Os goblins Nível 12 A gang de goblins Nível 12 Tá muito forte, velho Dani Valeu Muito bem, mano Humana Sei lá O que que tu é 4.332 troféus Mano Mas até Deu uma cuspida Deixa eu ver se eu tô no meu recorde Cadê Tio Venom Tio Venom 4.332 Chegamos no nosso recorde Utilizando a gangue de goblins Galera Se vocês puderem Tiverem oportunidade Upem A gangue de goblins De vocês Que vai dar muito 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 bom Mesmo Cara Isso tá fenomenal Esse nosso vídeo, galera Espero que vocês tenham gostado Deixa Descarrega o like aí Sem medo, cara Não dói Dá like É só dar um puff Um clique no like Não dói nada E Tio Venom agradece Muito obrigado Por assistir aquele super Hiper mega abraço Fiquem bem